E uma triste notícia para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Acaba de sair uma notícia e eu quero trazer para vocês o que é que aconteceu. É o fim do 14º salário agora para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Então já presta muita atenção nesse vídeo. Eu vou trazer uma triste notícia. Houve uma mudança no 14º salário e você acabou perdendo seus direitos. Quem é que vai ficar de fora agora do 14º salário? Que mudança é essa que aconteceu com o 14º salário INSS 2022? Eu vou trazer para vocês as últimas notícias para aposentados sobre esse tema. Afinal, estão todos falando sobre o 14º salário. E eu quero trazer essas últimas notícias para os aposentados. Infelizmente, uma notícia triste, mas você vai saber de todos os detalhes. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças. E você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. No vídeo de hoje, eu vou ser muito direto e muito objetivo para você entender tudo o que está acontecendo sobre o 14º salário INSS 2022. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção para você entender todos os detalhes. Eu vou chegar nessa notícia, eu não sei se você aí perdeu os seus direitos, porque eu não sei se você é aposentado, se você é pensionista, qual o tipo do seu benefício. Você pode já colocar o comentário aqui, daqui a pouco você vai entender. Tudo o que aconteceu do 14º salário, para você pegar toda essa história, você que está acompanhando, agora já chegou de última hora. E quer saber o que aconteceu, então presta bastante atenção. Para você entender todo esse contexto do 14º salário INSS 2022, não é em 2022 que ele começou. Para quem não está acompanhando e sabe, o 14º salário surgiu de uma ideia legislativa. Foi uma ideia popular que foi criada através do Dr. Sandro Lúcio, através do Felipe Brito, do Milton Dantuzzi e o canal aqui da João Financeira, nós criamos essa ideia. Porque nós estávamos notando que o aposentado não tinha mais nenhum direito, ou seja, o aposentado e o pensionista, cada vez que era antecipado o 13º salário, chegava no final de ano, não tinha mais dinheiro. Só que tudo isso teve uma repercussão muito melhor do que nós imaginávamos. Para você que está acompanhando, daqui a pouco eu vou chegar nessa triste notícia, mas é importante você saber disso. Essa ideia legislativa, ela teve 43 mil votos. Em poucas horas, só que foi um recorde essa ideia legislativa. E quando é uma ideia legislativa, alguém tem que abraçar essa ideia, alguém tem que fazer um projeto de lei sobre isso. Depois disso, ela se tornou uma SUG, que é uma sugestão legislativa. E claro, o senador Paulo Paim abraçou esse projeto, criou um projeto de lei lá no Senado Federal, só que lá não teve repercussão. E aí que as coisas começaram a mudar para o lado do aposentado. Pelo menos vai ter alguma coisa de bom no meio dessa live aqui hoje. Hoje você vai entender aonde que eu quero chegar nessa notícia triste que você precisa saber. Quando o Pompeu de Matos, deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, criou o projeto 4367 em 2020, o 14º, é aí que as coisas começaram a mudar. Porque não foi que nem lá no Senado Federal. Porque a repercussão, ela foi tão grande, que logo ele foi pautado na Comissão de Seguridade Social e Família. Essa história do 14º salário começou nessa comissão. Só que aí veio uma notícia muito positiva que eu quero que você acompanhe. Vai começar a piorar as coisas no meio dessa live, mas você precisa entender. A notícia boa da Comissão de Seguridade Social e Família que foi aprovada, você vai ver o vídeo aí. Presta bastante atenção para você entender e chegar na notícia triste. Olha só. Você também estaria sendo contemplado com o 14º para 2021, 2022 até 2023. É isso? É isso. Presidente, meu voto é pela aprovação do projeto de lei. Só preciso confessar que eu tenho medo que ele pare na CFT, por não ter limite de quem ganha até um salário mínimo ou dois salários mínimos. Mas, compreendendo a importância e o socorro que a gente precisa dar aos aposentados, pensionistas e aqueles que estão no auxílio-doença, em especial, que a gente tem que ter o olhar para aqueles que estão no auxílio-doença, em função, inclusive, da pandemia, meu voto é favorável à aprovação deste projeto de lei. Muito obrigado, deputada Carmen Zanotto. Mais algum deputado que queira fazer uso da palavra? Deputada Vivi Reis. Na sessão anterior, pronunciei já favorável a esse projeto, inclusive retificando o equívoco sobre... A parte boa, você já ouviu aí, você viu lá na primeira Comissão de Seguridade Social e Família, que foi aprovada, só que já tinha uma restrição lá no começo. É, que está começando a chegar aos problemas na live de hoje, você vai entender. Lá, já tinha essa restrição, ou seja, depende do valor que você receberia, independente do valor que você receberia, você receberia esse valor de 14º salário. Lá naquela época, já desde o início também, eu já mencionei esse problema, que era quem recebia o teto da Previdência Social, que hoje é mais do que 7 mil reais, receberia esse valor de 14º salário. Aí sim, aí seria acreditar em Papai Noel. Só que não é aí o maior problema em questão. Depois da Comissão de Seguridade Social e Família, a gente foi para a CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. E como disse agora há pouquinho a deputada Carmen Zanotto, onde a relatora do projeto 14º salário na primeira comissão era a deputada Flávia de Moraes. Aí, quando chegou na CFT, nós tínhamos esse problema. E aí nós precisávamos resolver esse problema. E o que é que aconteceu? Pegamos o avião aqui do Rio Grande do Sul, partimos até Brasília lá, para realmente apresentar uma fonte de custo e de onde ia vir o dinheiro do 14º salário para pagar esses valores e colocar uma limitação, porque não dava para nós fazer um projeto para pagar para quem recebe o teto da Previdência Social. Porque hoje, você pode colocar aqui que se você concorda ou não, quem mais tem problema em cima do 14º salário, e eu vou chegar já no problema maior aqui, quem mais tem problema financeiro, que é justo e digno pagar também o 14º salário, é para quem recebe um e dois salários mínimos. Você concorda comigo? Coloca aqui o seu comentário. E aí, lá na CFT, nós sentamos lá com o próprio, aí com a representação do Governo Federal, o Ministério da Economia, e teve lá presente o Ricardo Silva, o deputado federal Antônio Furtado, o capitão Alberto Neto. As representações do Governo Federal estávamos em conjunto para a negociação dos valores e a apresentação de fonte de custeio. O relator, Fábio Mitigieri, que eu preciso destacar aqui, mandar um abraço e os parabéns para o trabalho que ele fez, esse contexto todo que ele fez, de convocar essa reunião, de apresentar as fontes de custeio que eu vou trazer aqui agora, eu nem cheguei no maior problema e na notícia triste. Então, segura onde é grudo nessa live que você vai precisar entender onde é que eu quero chegar com o 14º salário. O Fábio Mitigieri, ele trouxe, convocou essa reunião e colocou um relatório que apresentou de onde vai vir o dinheiro do 14º salário. E quem sabe, você não sabe, é importante que você saiba disso. Então, vai até aparecer na tela, quero mostrar para vocês aí, a parte onde aparece, aonde vem o dinheiro do 14º salário. Para pagar isso, é o aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, para os setores dos bancos, combustíveis e energia. Essa é a primeira fonte. Então, primeiro eu queria dar um parecer aí que você colocasse no comentário, você acha que os bancos podem tirar um pouco dos seus lucros para pagar, que eles já ganham um pouquinho de dinheiro, o banco ganha pouco de dinheiro. Coloca aqui no comentário se eles podem pagar isso, se eles podem tirar um pouco do seu lucro. Os combustíveis, olha o tanto que está subindo o combustível hoje, a gasolina, o álcool, qualquer tipo de combustível hoje, quanto subiu, quanto a Petrobras está lucrando, se eles não podem tirar um pouquinho daquele lucro para ajudar o aposentado. Mais uma fonte de custeio, conta da energia elétrica, as grandes empresas de energia elétrica. Olha o quanto está subindo a luz, você é aposentado, pensionista, quanto você tem dificuldade hoje para pagar isso, qual é o preço que está hoje a energia, quanto você está pagando por mês só da energia elétrica. Será que não pode tirar um pouquinho para pagar? Essa é uma fonte de custeio, de onde sai o dinheiro do 14º salário. Outra, o redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela União dos Setores Bancários, combustíveis e energia para o custeio do abono. E ainda, a revogação de isenções fiscais listadas no Projeto de Lei 3.203 de 2021. Então é disso aqui, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, que é para pagar o 14º salário. Só que as perguntas estão, tá, e agora mudou o 14º, não tem mais? Qual é o problema, João, que eu vou trazer? Segura lá que está valendo a pena você acompanhar. Dentro desse projeto aqui, fala também sobre os valores. Quanto é que vai pagar do 14º e quem tem direito? Eu vou falar essas duas coisas e vou chegar no problema maior. A primeira coisa, quem tem direito? Quem tem direito ao 14º salário dentro do Projeto 4367-2020, o 14º salário INSS 2022? É o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-recusão. Então são cinco grupos que estão contemplados nesse projeto. Na questão de valores, já foi alterado também a questão de valores, que é até dois salários mínimos. Então só vai receber o 14º até dois salários mínimos. Não é bem assim. É feito um cálculo proporcional. Quem recebe um salário mínimo, receberá um salário mínimo. E quem receberia até dois, receberia dois salários. E mais que isso, seria feito a limitação de dois salários mínimos. Mas, João, você está falando dos valores e quem vai ter direito, mas tudo isso acabou. O que é que aconteceu? E é justamente nesse contexto que eu quero trazer agora para você, você que está acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta para você que está acompanhando essa live aí. Quem é que está acompanhando essa luta do 14º salário de perto? Ou quem é que chegou agora para entender sobre o 14º? Eu vou trazer o programa maior agora e você vai entender de uma vez por todas. Mas como eu estou fazendo o bicho pegar, como eu estou indo à Brasília, como os nossos amigos estão indo à Brasília, se você acha justo, você acha digno, só se você achar justo e digno, aperta o botão do like nesse vídeo, se você acha importante lutar por quem não tinha vez e voz. Queria ver se esse like vai subir só se você, você que julga justo isso. E que você compartilhasse esse vídeo só se você achar importante a notícia que eu vou trazer agora para vocês, para você entender qual é o problema. É o fim do 14º salário. Segura a onda e fica sentada e segura esse teu celular, tablet, computador, seja lá do que você esteja assistindo que eu vou trazer a verdadeira bomba agora. Já gruda nisso. Acabou, João, o 14º salário. O que é que aconteceu? Você sabe que na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, já estava enrolado a coisa. Quando a ex-presidente dessa comissão, a presidente Bia Kicis, deputada federal, já estava dizendo que o 14º salário não tinha chegado, que demorou para aparecer e fugiu de um corredor para o outro e o 14º salário não aparecia. Isso, quem sabe, você esteja acompanhando. Só que as últimas notícias para aposentados sobre o 14º salário é essa que eu vou trazer agora. Então, o deputado federal, Ricardo Silva, e ainda bem que foi ele que pegou como relator. E para quem não sabe o que é o relator, é a pessoa responsável de dar um parecer técnico, de colocar todos os dados, de escrever sobre o 14º salário e defender, dar o parecer favorável ou desfavorável para o pagamento do 14º salário. Só que o Ricardo Silva apresentou esse relatório completo, colocou todos os dados, e lá teve apenas uma emenda contra. Então, segura onde que eu vou explicar. Teve apenas uma emenda contra que falava que ia prejudicar os aposentados. Essa isenção, essas isenções fiscais listadas no projeto de lei, dizia que ia prejudicar, pois algumas isenções fiscais poderiam aumentar o preço de remédios e de produtos específicos para os aposentados e pensionistas do INSS. Mas até aí, tudo bem. Só que quando ele apresentou esse relatório, foi pedido para ele reapresentar esse relatório, apresentar um novo relatório do 14º salário, e a grande preocupação era a seguinte. Será que ia vir emenda do governo federal contra o 14º salário, ia ter novidades sobre o 14º salário? Quais são essas últimas notícias e o que é essa notícia triste? E é isso que eu quero trazer para vocês. Para minha surpresa, eu estava muito preocupado com isso, que iria abrir um novo prazo para emendas, que ia mudar tudo isso, e isso não se concretizou. Essa é a minha preocupação de ter emenda contra, de ter algo que realmente derruba o 14º salário, e isso não aconteceu. Só que já ficou estranho, e eu quero que você pense junto comigo aí do outro lado. Eu sei que você vai dizer assim, eu já não sou mais gato novo. O gato novo é aquele que não conhece o perigo, e você eu tenho certeza que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa responsável, uma pessoa que quer as notícias corretas, e é o que eu vou trazer para você. Por quê? O 14º salário foi pedido esse novo relatório para o Ricardo Silva. Por quê? Porque eu li o relatório agora. Poucos termos técnicos, praticamente mínimos, foram alterados o 14º salário. Será que estão querendo engavetar mais uma vez o 14º salário? Será que é uma notícia triste que vai acontecer com os aposentados sobre o 14º? Será que vão começar a enrolar? Será que vão começar a pedir outros relatórios? Essa é a pergunta que eu digo para você. E essa notícia não é tão triste como você imaginava, porque agora você está atento aos detalhes, e eu não vou deixar você ficar de fora disso. Eu queria muito que você se inscrevesse nesse canal para estar atualizado das informações, porque eu não vou deixar enganar você, eu não vou deixar enrolar você, porque eu estou aqui para defender a maior e melhor classe que existe aqui no Brasil, que é a classe dos aposentados e pensionistas do INSS, que até então estavam sem vez de voz. Eu vou deixar para você mais alguns vídeos aqui em cima no canal, vai aparecer aqui em cima. Continua assistindo mais vídeos aqui que eu vou trazer as últimas atualizações para você, e aqui sim, você tem voz e vê-se, e eu gosto muito de você. Pode clicar em um dos vídeos que você vai ver as últimas novidades que tem desses atuntos para você.